Vamo aí, um dos horrores Tá pra você que pediu Faz um circofite na cadeira, hein? Vai, 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 vai Acabou, acabe, acabe Acabou, acabe, acabe, acabe Acabou, acabe, acabe, acabe Acabou, acabe, acabe Vai, 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 vai Faz um circofite na cadeira, vai, vai Faz um circofite na cadeira, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.